Venenosa, ei, erva venenosa, ei, ei Olá, olá, tudo bem com você? Tá começando o quadro Hora do Veneno aqui pelo Super Top Agora com formato um pouquinho diferente Hoje o Eduardo Paiva não pode estar aqui conosco Ele vai resolver uns probleminhas aqui Mas a fofoca não pode passar de por cima Obrigado você pelo carinho da audiência, viu? Raquel Dias, minha diva, beijo Carine, Patrícia, a toda a galera da Rede Meu Nossa Que ajuda a levar a Hora do Veneno pro ar Bem, gente, vamos começar com o bafo da semana Da semana não, do mês, do século Anira sempre rei de bons assuntos, né? Quem lembra daquele negócio que ela cantou a Louca, tal? Junto com a Simone e Simaria Pois bem, foi o maior hit de 2017 e tal Só que agora foi exposta uma briga que as duas tiveram, gente Como que a gente descobre que essas brigas acontecem? Sempre quando uma dá o follow na outra, né? A Anitta parou de se seguir Simaria E quem lembra daqueles vídeos que ela postou Falando, ah, perfeitinha, não sei o que e tal No Instagram dela Vamos mostrar só um trechinho, põe aí rapidinho, um trechinho Gente, bom dia! E aí, como é que tá, meus amores? Trabalhar comigo, tá gostando, amore? Ai, eu já fiz um show que parou o Brasil, hein, gente? Ai, tô arrasando muito! Não vai ter pra ninguém, galera! Ai, esse nick aí eu não sei, hein? Tem como eu fazer? Eu faço melhor! Pois bem, gente, é o lado animal da Anitta, né? Ela botou um monte de indireta e tal Hoje, já se sabe pra quem foi Foi justamente pra Simaria Tudo teria acontecido nos batidores do prêmio Multishow Que aconteceu no ano passado As duas teriam brigado Pouco antes de estar no palco E a Simaria teria falado Quem você pensa que é? Não sei o quê Eu e a minha irmã, que é a sua dupla Temos mais seguidores juntos do que você e tal Aí se tornou um climão O negócio é que a Simone continua falando normalmente com a Anitta Ou seja, ela não tomou as dores da irmã Parece que mais detalhes dessa briga Vai sair no novo livro De um famoso colunista Que a gente não vai dar biscoito aqui, né? Agora, continuando com a Anitta Hoje é um especial Anitta, né, diretor? Continuando com a Anitta Gloria Groover Rainha do mundo drag Vai fazer uma música junto com a cantora Anitta Agora, vai ser tipo uma reciclagem da música Xotas Poderosas Que foi o primeiro sucesso da funkeira As duas vão cantar juntas E essa parceria deve sair até o final de junho Ou seja, ainda esse mês Então a gente não vai esperar muita coisa, não Ainda no mundo da música, gente Olha só, o Wesley Safadão Tá passando por muito problema, viu? Acontece que o Safadão Tá envolvido numa briga com a ex-mulher dele Toda vez aparece alguma coisa na mídia sobre isso Só que dessa vez Ele entrou na justiça pra pedir Uma reavaliação da pensão alimentícia Que ele paga pro filho dele Alguns sites publicaram Dizendo que ele, na verdade Estava caindo na diminuição Isso foi dito pela ex-esposa dele Só que os advogados do Safadão Negou Na verdade, não é isso Ele só quer saber Como que o dinheiro está sendo gasto com o filho Inclusive Que ele paga Mais valores por fora Da pensão Obrigatória dele Ele paga 9 mil reais por mês de pensão E fora a pensão Paga 2.600 reais Só de escola Pro filho dele, né? O Wesley Safadão Ficou muito chateado com essa situação Que ele não quer diminuir a pensão Que ele ama o filho dele E tal Aquela coisa toda Mas O Wesley Safadão Foi parar No hospital Em Fortaleza Justamente no meio da sua confusão Oficialmente A assessoria informou Que o cantor Teve uma crise aguda De renite E quem resolveu Aproveitou o momento Pra fazer o check-up completo E agora Tá tudo bem Ele tá repousando em casa Viu, gente? Bem Acabou Acabou, gente Olha só Vamos dar só uma dica pra você Lembra daquela promoção Hora do Veneno em Casa? Ainda continua Então você vai entrar em contato Com esse número Que tá aparecendo No rodapé do seu vídeo Vou ler aqui 9305-5808 Repetindo 9305-9305-5858-5808 Tá bom? Esse número Que tá aparecendo No rodapé do seu vídeo É pelo WhatsApp Você vai se inscrever Pelo WhatsApp Como bastos? Muito simples Você vai tirar uma selfie Junto com a sua família Tá? Você vai enviar O seu nome completo Você vai enviar O seu endereço completo Por esse WhatsApp Que tá aparecendo Aqui embaixo Tá bom? É simples É só isso E Sem ser nessa quarta-feira Na próxima Dia 25 Eu vou estar em Teresina Na quarta-feira que vem Eu vou de surpresa Na casa do telespectador Ai, mas eu nunca vou ganhar Se você não mandar Você realmente não vai ganhar Então Entre em contato Aqui embaixo Tá bom? Com esse número Manda sua foto Manda seu nome completo E seu endereço Tá bom? Vou ficando por aqui Obrigado pelo carinho Da sua audiência Mas amanhã Nós estamos de volta Com o melhor e maior Quasso de fofocas Do Nordeste Hora do Veneno Beijo Fique com Deus Raquel é com você Mediva Tchau, tchau Venenosa Ei, ei, ei Eva Venenosa Ei, ei, ei E aí